Tá ligado, galera? Tá começando mais um vídeo. E galera, no vídeo de hoje, eu quero estar trazendo aqui pra vocês uma aquisição que eu fui lá buscar agora. E a Thalice nem sabe, só que eu vou esperar ela pra abrir aqui. Mas eu fui lá já buscar agora isso aqui. Hoje, quando eu tô gravando esse vídeo, é dia 13, terça-feira, 13 de novembro, beleza? E eu busquei lá, tá aqui em cima da mesa. E eu acho que eu vou esperar a Thalice pra abrir aqui e voltar mostrando pra vocês. Mas antes, eu vou só mostrar aqui, rapidinho, que você já deve ter visto o título e a Thalice, né? Antes de mostrar, você já se inscreve no canal, deixa o like, comentário, curta e compartilha, que as coisas todas já sabem, rumo a 6 mil. Ajuda nós aí, se inscreve, ativa o sininho e bora. Olha aqui o que eu comprei, peraí. Galera, comprei uma Air Fryer da Moulinex Easy Fryer Girl, clássica, parari, parará, dois em um. Então, ela é de 4.2 litros, beleza? E daqui a pouquinho a Thalice tá pra chegar, daqui uma meia horinha aí. Pode ver que já tá bem noite, tamo no inverno, né? Daqui a pouquinho a Thalice chega e eu vou tá abrindo junto com ela aqui pra vocês verem, beleza? Então, vai vendo. Galera, a Thalice chegou e nós já abrimos a Air Fryer, só que você não viu ainda. Você tá falando... Tá, mas cadê a Air Fryer que vocês não abriram? Então, eu gravei o take e o que aconteceu, meu amor? Galera, eu coloquei pra gravar, eu não sei se você acha que é quando aperta o microfone, eu não sei o que aconteceu. Não gravou. E já aconteceu uma outra vez com outro vídeo também, né? Mas, nós vamos abrir aqui então agora pra vocês pela primeira vez e vamos abrir nós... Para nós a segunda. É, nós pela segunda vez. Vou deixar a Thalice abrir aqui, vou gravar ela e vocês vão vendo aí, mas é bem bonitona, galera. Vai vendo, peraí. Vai, tá gravando. Tá gravando, né? Aham, tá gravando. Olha, ali é a minha filha, Rottweiler. A gente até rasgou a caixa aqui. É. Vai. Agora... Eu tenho um probleminha. Ainda bem que eu tô sem microfone, né? Olha aí, galera. Nós já tinha tirado ela do plástico, tudo. Mas não quer dizer, vocês estão ficando o registro aí na mesma, né? Tudo mais tudo. Tira ela aí, mena. Joga essa caixa fora depois. Manel, manel não precisa, tem dois botão o negócio. Olha aí a mais braba. Ih, galera. É o meu novo filho. Nós já vamos no mercado buscar uma batata pra fazer nela aí, né, meu amor? Claro, ainda hoje. Bota ela aqui pra nós ver aqui, ó. Que eu vou dar um zoom. Tira esse negócio aí, esse adesivo aí, meu amor. Então, galera, ó. Aqui, ó. Molinex Easy Fry e Grill. Aí vai até uma hora aqui, né? E aqui 200 graus, ó. Tá? Aqui daí. Deixa eu ver se é um ângulo que pega meio, ó, aqui. Ó, batata. 200 graus, 20 a 25 minutos. Isso aqui é carne? Sei lá, que caralho que é. É batata também, eu acho. Sei lá. Aí faz aqui carne, peixe e... E a gente sempre quis ter uma... Um cookie. É verdade. Por acaso, tomou a boca e fiz isso. É, agora a dieta não vai ter desculpa, né? Vamos comer batata frita sem fritura, né? Uhul! Apesar que a batata não é assim, não é tão saudável. Hoje, hoje vamos comer batata, né, Jogar? Vai gravar e pro pessoal ver? Deixa eu ver aqui. Galera, eu não sei se... Nesse vídeo que você tá vendo aqui, que nós vamos comprar batata ou não. O que que diz aí, meu amor? Aqui diz a temperatura pra cada... Ó, tem um papelinho ali. Depois eu mostro o papelinho pra vocês. Até pra... Se nós perder o papelinho, depois já vai ficar salvo no vídeo, né? Mas, galera, eu vou no mercado daqui a pouquinho comprar umas batatinhas. E aí vamos já fritar aqui. Mas... Não sei, de repente eu faço só um takezinho saindo a batata aqui, mostrando. Galera, eu vou no mercado agora buscar o saco de batata. E pra vocês vai ser só um estalar de dedos. E a gente já volta com a batata aqui e vamos testar nela fazendo aqui agora. Então, vai vendo aí, ó. Galera, voltamos do mercado. Tá aqui o saquinho de batata, ó. Já tá ali esse botão pijames, coisarada. Porque agora vamos ficar em casa, né? Então, ó. Galera, eu tava olhando aqui um negócio. Deixa eu mostrar pra vocês bem rapidinho. Aqui a gente tá vendo pra jogar essa caixa fora e tal, né? E aqui tá a garantia, né? É uma dessas aqui. E olha aqui, galera, a Molinex, que é essa marca que nós estamos aqui agora, ela é a mesma da Arno, no Brasil, ó. Tá vendo aqui, ó. Arno.com.br, ó. Beleza? Informaçãozinha bacana, né? E aqui nós compramos 2,5 kg de batata, galera, no Pingo Doce. Só pra fazer aquele testezinho, né? Exatamente. Então, ó lá. Bora. Você tem que colocar tudo? Eu acho que ela tem um máximo aqui, ó. Deixa eu mostrar pra pessoa. Ela tem um máximo aqui. E no manual diz que tu pode pausar ela e virar e tal. Então, nós vamos testar ali agora e tudo mais tudo. É, ó. Tanto assim tá bom, né, meu amor? Essa batata é bem grossinha, né? Ó, essa batata é meio grossa. Galera, a gente vai botar ela ali e como a gente nunca fez, vamos botar. Bota aí um... Ele disse que é pra mexer, né? Bota uns 10 minutos. Vira aí 200 graus aí. É, ou foi 20. Quando ficar nos 10, a gente vira. Tá, pode ser. Ó, galera, é bem simples, ó. Só girou aqui, pá, em cima. Tá ligado. Abre a gaveta pra nós ver se ela para. Aí, galera, ó. Dá pra abrir direto da gaveta, ó. Ela se desligou tudo ali, as luzinhas e tudo, né? Agora, quando passar uns 10 minutinhos ali, que a gente for virar a batata, eu faço mais um take pra vocês e daí, depois já, quando estiver pronto, ir comendo e se ficou boa ou não e já termino daqui a pouquinho. Então, vai vendo aí. Galera, tiramos a primeira batatada. Nós deixamos ela um pouquinho mais branquinha, assim. Tinha umas, assim, que estavam querendo passar do ponto, digamos. Mas foi mexido, foi virado. E essa é a primeira leva. Aí, agora a Therese tirou e vamos tentar fazer uma 100. E daí, é essa que estamos fazendo aqui agora. Começou agora a fazer, tá? Galera, essa aqui tá congelada ainda, tá? Começou agora, beleza? Então, aí é a segunda. Vamos comer. Tá boa mesmo? Experimentou já, uma? Tá muito boa. Tá. Pegou sal? Galera, como não tem óleo, né? Às vezes não pegaria sal, né? Mas vamos... Eu não comi ainda. Eu vou comer agora. Vamos ver. Vamos apertar um pouco, né? Vamos ver se tá boa mesmo. Olha, tá gravando já? Olha, tem. Galera, tá bem boa. Já comi umas duas batatinhas aqui. É a mesma qualidade da batata frita, né? Só que sem o óleo, né? Sério muito doura. Muito bom. Tá bem boa mesmo. Tem umas mais murchinhas, tem umas mais sequinhas, né? Muito boa, galera. E vai depender do tipo que você gosta, né? É. É só acompanhar. Se tu gosta de ela mais douradinha, assim, igual essa aqui, ó. Tá? Ou assim, mais molinha, né? Mas assim, dá pra ficar todos douradinhos. Dá pra ficar todos molinhos. É só tu ir acompanhando ali. Olha, tá? Muito bom. Mas galera, aquela outra ali eu nem vou mostrar pra vocês. Vou já terminar esse vídeo e deixar por aqui. É... Eu não falei ainda, galera. Foi pago 89 euros, né? Quase 90 euros nessa AirFryer aí, tá? Eu vou colocar aqui agora, ó. Um print. Daí o valor que foi pago, tá? Eu também tô com fome. Eu também tô com fome. Você tem AirFryer aí? Gosta? Usa? É... Não tem? Tá em dúvida se vale a pena? Vale a pena. Tá? Então vamos esperar aguardar essa aí a outra e nós já voltamos. Galera, saiu a segunda leva. Só que acho que elas estão bem branquinhas ainda. E daí eu coloquei a grade aqui agora de volta. E vou botar ali mais uns 5 minutinhos. Porque eu acho que a grade, ela ajuda a aerar por baixo ali e assar melhor por baixo, né? Eu sei que ela serve como divisória também. Se tu quiser fazer tipo um bife e outra coisa embaixo, sei lá. Ou um batata em cima, um bife embaixo, por exemplo. Dá pra fazer, né? Mas eu acho que pra fazer a batata, ela entra aquele ar por baixo ali e assa melhor. Porque as que ficaram por baixo ficaram bem brancas assim. Então eu vou botar ali mais uns 5 minutinhos e já vamos tirar. E a Thalisse tá com café e bolacha. E aí a Hot Valler dali, ó. E vou na batata depois, é só porque, né? Nem, nem, nunca. Mas galera, nós vamos comer aqui e tomar um chimarrão e tudo mais tudo. E agora a Thalisse tá falando que é fácil o puzzle ali. Depois que eu resolvi, ensinei, tudo mais tudo. Você vai fazer com o pessoal como faz? Não, eu vou fazer vendado. Não vai, Thalisse. Faço. Não vai. Faço, faço. Duro. Vou fazer. Se quer que eu faça nesse vídeo o puzzle vendado, eu vou fazer. Ó, deixa ele aí. Deixa ele aí, deixa como tá. Galera, eu vou fazer o puzzle vendado e vou terminar esse vídeo. Eu faço em 30 segundos ele vendar. Quer ver? Até isso que tá embaralhando, hein? Tá embaralhando, meu amor? Tá. Então tá, eu vou filmar aqui, peraí. Galera, eu vou deixar aqui vocês aqui. Amor, me venda. Dá aqui ele pra mim aqui. Bota segurando na tua mão. Segura ele na tua mão. Me venda aqui. Põe aqui um pano, qualquer coisa. Deixa eu botar isso aqui mais pra cá. Eu acho que o pessoal tá me vendando. Pega lá uma toalha, põe aqui, meu amor. Duas horas depois. Tá, faz algum número aqui na frente. Bota alguma coisa aqui, vê se eu tô vendo mesmo. Vou botar aqui. Tá, bota alguma coisa aqui na minha frente pra ver se eu tô vendo. Não, não tô vendo. Olha pra baixo. Tá, bota alguma coisa aqui na frente. Eu tô achando que tu montou o puzzle do lado contrário. Ah, eu não sei como você. Porque eu vou ter que fazer isso aqui pro lado de cá, ó. É isso, eu entendi. Porque tu montou ele do lado contrário. Mas galera, por que que eu falei do lado contrário? Porque se você monta ele com... Ó, vamos levar isso aqui como o centro do puzzle. Se você monta com o centro virado pra direita, ele sai por um lado. Que no caso é pra cá, ó. Ele sai pela esquerda. Ó, o M aqui, o centro virado pra lá. Se você monta com o centro virado pra esquerda, ele sai pela direita. E é assim que eu tava montando ele das outras vezes, ó. Então eu tava tentando tirar ele por aqui, não tava saindo. Aí a hora que eu entendi que ela fez virado, eu o virei pro outro lado. Mas só dá pra resolver fechado. E tu, meu amor, quer resolver com ele? Eu ainda não tô apta pra fazer fechado. É? Porque eu ainda não peguei bem a manha. Eu demoro muito tempo ainda. Ó, galera. Então aqui, ó. Aqui, ó. Tá saindo essa peça aqui. Se eu virar ela pra esquerda e encaixar ele aqui, ele vai sair pela direita. E era assim que eu tava tentando montar ele. E se montar ela... Vamos virar aqui pra cá. E se montar... Ó, tá aqui, certo? Pra esquerda. Se eu virar ele pra direita aqui e encaixar, ele vai sair pela esquerda, tá vendo? E era isso que eu não tava sabendo de olho vendado, né? Mas pronto. Mas, galera, esse vídeo de Air Fryer e montando o puzzle de olho vendado vai ficando por aqui. Se inscreve no canal, deixa o like, comentário, curta, compartilha, que as coisas todos já sabem. E até o próximo vídeo de Air Fryers e puzzle de olho vendado aqui. No canal. Tchau! Tchau!